E o sistema de vídeo monitoramento em Prudente foi regulamentado. A ideia é aumentar os pontos de vigilância, coibindo assim atitude como o descarte regular de lixo pela cidade. Atualmente, as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade servem a dois principais propósitos. Controlar o trânsito e ajudar a elucidar casos de acidentes e outros delitos. Isso deve ser melhorado com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo que regulamenta o sistema de monitoramento urbano em Prudente. A primeira fase será ampliar o número de pontos fiscalizados. Dos atuais, 120 poderão passar para 500. O sistema de integração com a Polícia Militar também deverá ser aprimorado. E segundo a Secretaria de Mobilidade, várias empresas e até mesmo condomínios já demonstraram interesse em firmar parcerias. Mas há critérios para isso. As imagens devem servir apenas à segurança pública. Nós vamos fazer o que se estabelece dizendo um cerco digital ou uma muralha digital. Proporcionando mais segurança, mais confidenciabilidade dos dados, porque isso vai ser tudo protegido através dessa lei. E isso vai ser fornecido para as autoridades policiais, autoridades judiciárias, a fim de que crimes sejam elucidados e principalmente preservação da segurança. A expansão do sistema prevê ainda a contratação de uma empresa especializada no serviço. Um processo licitatório será aberto. Com isso, o acompanhamento em tempo real, 24 horas das imagens, também será ampliado. Uma das vantagens de ter a regulamentação de acordo com o Executivo é poder integrar um sistema de vigilância conjunta com outros estados. Que conta também com reconhecimento facial. Qualquer fugitivo da justiça, por exemplo, que circule pela cidade, poderá ser identificado e detido em poucos minutos. É por isso que em pontos estratégicos as câmeras podem intimidar a ação de criminosos, como no caso de um homem que teria invadido essa escola na zona sul de Prudente e tentado abusar sexualmente de uma criança. A intenção da Prefeitura é coibir também o descarte irregular de lixo e entulho. As regras descritas no projeto são importantes ainda para assegurar a privacidade dos moradores em determinados locais, que poderão estar no foco das câmeras. Eu acho que é bom. Principalmente para quem trabalha, precisa sair depois das seis, depende de ônibus, mulher, entendeu? Eu não me sinto segura em ficar num ponto de ônibus umas oito, nove horas da noite.